Alô, olá para todos que estão nos ouvindo, olha só onde o professor Duda está e olha só com quem o professor Duda está. É isso mesmo, estamos na Reatec, essa feira maravilhosa, são duas feiras na área da pessoa com deficiência de maneira geral. A Reatec é Mobility, nós estaremos nas duas. E olha quem nós encontramos aqui, o Guto e maravilhosamente o Pedro Rosenberg. Me diga para vocês, acabaram de sair de uma palestra maravilhosa. Uma coisa que eu gostei, Pedro, que eu aprendi hoje também, Guto, é que 95% do aprendizado vem do ensinar. Que coisa maravilhosa. Significa que professor, eu me sinto orgulhoso de ser um professor, professor realmente é um especialista e cada vez mais que ele ensina, mais ele vai aprendendo. É isso, Guto? É isso, sem dúvida. Isso é um segredo, inclusive, que as pessoas não, a maioria desconhece. Quanto mais você ensina, quanto mais você doa, quanto mais você transfere saber, o seu cérebro aprende muito mais. Então, isso é uma grande hipoflaxia do cérebro. Isso daí é um grande segredo que muita gente não sabe o quanto é saudável ensinar. Doar o que você sabe. Né, Pedro? Olha que coisa maravilhosa, né, Pedro? Doar o que você sabe. As pessoas, Pedro, você é uma pessoa dentro que ele falou dos neurotípicos. Essa forma diferenciada e maravilhosa de ver o mundo. Como é que você vê doar, doar carinho, doar amor? Como é que você vê isso? De forma natural. Eu dou porque eu amo, de fato, o ser humano. Olha, eu conheci o Pedro. Pedro na Mobility. Eu estava dando uma palestra, né, Guto? O Guto estava lá no fundo sério, como sempre estudando. Aí, de repente, o Pedro deu, no meio da palestra, falou, Rodolfo, eu te amo. Pedro, pela primeira vez eu confesso para você que você me quebrou a perna. O Pedro é uma pessoa fantástica e tem uma sensibilidade muito grande. É uma pessoa com objetivos incríveis. Agora você quer fazer o quê? Você quer fazer o energético? O Guto, conta para mim. Quero fazer o energético, o Guto, de fato. De fato, eu quero criar ele. Vamos investir na minha ideia. E o Guto falou uma coisa bacana. Ele falou que a vida dele... O Guto completou o aniversário recentemente, né, Guto? 71. 71 anos. E ele falou uma coisa maravilhosa. Ele falou que sempre a vida dele trafega pelo decênio. Me conta um pouquinho a sua expectativa para esse novo decênio que está começando. Então, exatamente, nós estamos criando a década da reabilitação pós-pandemia. Então, nós estamos considerando que a agenda 2030, que foi criada em 2015 pelos 193 países, com 196 metas para objetivos sustentáveis, a gente está considerando que isso vai se estender por dois anos por causa da pandemia. Então, de 2023 a 2032, nós estamos vivendo essa construção, que vai rever valores, vai rever paradigmas, vai rever terminologias, inclusive. Tudo isso vai se transformar de uma forma muito saudável, inclusive. E as pessoas com deficiência são as pessoas que mais têm coisas para oferecer para a sociedade, porque elas foram, não foram nunca ouvidas. A deficiência estrutural que há de desimportância que essas pessoas representam, vai fazer com que agora, nesse momento, elas sejam as pessoas mais importantes para apontar caminhos. Então, é isso que a gente acredita, com muita clareza, com muita firmeza, nos próximos 10 anos. E eu sempre disse isso, empresários, vocês que não têm na sua equipe de criação, que não têm na sua equipe de desenvolvimento de produtos e de projetos, as pessoas que pensam realmente, isso é pensar fora da caixa. Todo mundo fala, você tem que pensar fora da caixa, mas na realidade as pessoas não entendem, não conseguem entender o que isso é, na realidade, pensar fora da caixa. Uma pessoa como o Guto é fantástica, ela realmente pensa fora da caixa, te ensina muito, não é? O Pedro te ensina muito, não é, Guto? O Pedro, inclusive, tem uma máxima muito clara sobre o hiperfoco. Qual é, Pedro? O maior bem para a humanidade do autismo é o hiperfoco. Não, e outra coisa, eu já acompanhei vários vídeos, inclusive, de um menino, que minha esposa está desenvolvendo agora um treinamento para isso, muito importante, né? Que, por incrível que pareça, 94% dos professores não estão preparados para salas educacionais onde a pessoa com deficiência fala, Pedro, você, por exemplo, estudou em escola particular ou é escola do Estado? Eu estudei em escola particular e depois fui para uma escola pública, não deu certo, aí eu fiz o CEJA, que é equivalente ao antigo supletivo, e aí deu certo, completei o ensino médio e hoje estou na faculdade de tecnólogo de eventos. Olha só, gente, você está vendo, é uma carreira, uma carreira brilhante que está se desenvolvendo por uma pessoa que tem pontos de vista e percepções completamente diferenciados. Empresário, é o que o Guto falou, esse é o momento de nós aprendermos e aprendermos com essas pessoas. Guto, eu te considero muito, eu te considero um mestre, mestre mesmo, e você, Pedro, você é maravilhoso, cara, eu te amo. Eu te amo também. Eu encerro aqui com essa palestra maravilhosa que eles vão voltar lá para dentro, vocês vão ver os detalhes da palestra com essa gente maravilhosa. E o professor Duda se encerra aqui para você acessar, já sabe, www.momentoinclusão.com.br. Um beijão para todos vocês aqui da Reatec, direto da Reatec, com o Guto e o Pedro, essas pessoas maravilhosas, no Momento Inclusão, com o professor Duda. Obrigado. 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 Obrigado.